Olá pessoas, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui de quem? De a Vike Live, quando eu vou fazer o que? Ah, pedido de muitos, vou fingir ser... Vou fingir ser uma fake minha aqui na Vike Live, tá? Com o nome Mística Nebulosa, botar uma roupa parecida e vou chegar xingando todo mundo de fedorenta e imude piorenta. Então já me sigam no meu Instagram, que é arroba Itzquinho, no meu Twitter, que é arroba Itzadranquinho. Já assiste os anúncios sem pular, se visitar anunciando, porque esse vídeo vai gerar Yas Queen Walk Mama Slay. Então vamos aqui, né? Novo usuário, agora o problema é se o pessoal vai me reconhecer assim, né? Que eu vou criar outra conta, você entra no lugar dizendo que sou eu, perguntando se o povo me conhece. E se conhecer eu vou xingar todo mundo. Então vamos aqui, ó. Ah, eu quero ver só os prints depois do Instagram. A minha personagem era essa. Então vamos colocar como? Vamos colocar maiúsculo, mas já deve ter assim. Mística Nebulosa. É, já tá em uso. Então se eu botar um A, outro A aqui. Ó aqui, deu. Mística Nebulosa. Já dá pra ver que é fake, né? Mas o objetivo é ser fake mesmo. Pera aí, a minha roupa que eu tô, eu não sei se vai tá desbloqueada ou se eu vou ter dinheiro. É um conjunto. Não sei se vai tá desbloqueado. É o, eu acho, eu não sei se é da Drop Science. E agora? Eu acho que tá bem bloqueado, não. Oxi. E agora? Minha roupa. Cadê minha roupa? Aqui, tá desbloqueada, gente. É essa. Minha roupa, né? Já sobe de nível. Ai, gente, subiu, não. E o meu cabelo é um parecido assim. Eu acho que eu vou conseguir quase me criar aqui. Com o ava que lá. Porque minhas coisas não são tão caras assim. E olho, eu acho que os meus olhos e boca. Eu acho que já são bem desbloqueados assim, no começo já. Agora será que a gente vai ter o cabelo? O cabelo é assim. Dread. E é pra cá, assim, descendo. Será que vai ter? Ai, gente, é o que eu sei. Eu não achei não, mas vamos ser uma fake fuleira. Vamos ter esse cabelo que... Eu sei que o povo sabe que eu gosto desse cabelo. Então vamos colocar aqui. Já ganhou dinheiro. Vamos ser uma fake bem fuleirinha pra ver se o povo vai acreditar. Cadê? Vamos aqui, tirou. Acho que nem olho eu vou botar. Vamos ser uma fake bem pebinha pra ver se o povo vai acreditar. Cadê? Conjuto de roupa, né? A roupa que a gente comprou. É, tira a roupa íntima. Não, vamos ver aqui o olho. Vamos dar um upgrade na nossa fake. Cadê o olho meu? Eu acho que é esse. É esse mesmo. Que é olhos maduros. Aqui é esse. Agora é a boca. A boca, se eu não me engano... A minha boca não sei se era... Não, não era assim, não. Não era essa também. Dava pra trocar de cor. Será que era essa? Era essa mesmo. Olha que minhas coisas bem simplesinhas. Qualquer pessoa pode ter minhas coisas. Porque eu estou bem humildezinha. Agora a sobrancelha, eu acho que é essa. Se não for, vai ter que ser. Aqui, ó. Eu todinha. Agora vamos ver aqui maquiagem e contorno, né? Porque pra quem sabe... Eu nunca vou deixar de usar os contornos aqui do jogo. Cadê a impressão? Tem que ser sarda mesmo. Aqui é o sarda abundante. E a maquiagem? Cadê a maquiagem que eu usei com essa? Eu não me lembro qual foi. Não sei se foi essa. Não. E agora? Foi qual? Eu não me lembro não qual foi não que eu usei com essa roupa, não. Mas acho que o povo nem vai ligar pra maquiagem, né? Quando é assim, o povo liga. Ah, não tem não minhas maquiagens, não. Vamos só colocar uma coisa assim. Não, aí tá parecendo que eu levei um murro no oi. Vamos deixar essa mesmo. Pronto, vamos salvar já. Vamos entrar no lugar brigando. Vamos falar como eu. Oi. Brincadeira. Alô, galera. Porque sou eu que tô falando, né? Gostaram do meu look? Peraí. Look? Mas se o povo não me reconhecer, se o povo não sabe nem que eu existo, aí não estraga o vídeo. Me conhecem. Ninguém quer falar, eu vou sair daqui, mambo. Porque se for pra... Ninguém... Peraí, tá digitando? Tá não. Porque se for pra não tá falando comigo, tchau. Não. Ave Maria, menina, e tu mora aqui em caverna pra não me conhecer. Aquela louca na... Eita, ele correu de mim. Então tchau, que eu vou pra boate. Como na boate aqui cabe 16 pessoas, então o quê? Então acho que alguém dessas 16 deve me conhecer. Alguém. Cadê? Onde de gente tá aqui, ó? Alô, ga... Peraí. Alô, galera. Me conhecem? Como você tá? Estelle. Uau, já vamos fazer essas coisas. Tá saturando isso. Que eu sei que fica saturando. Não faz nem graça. Eu falo uma coisa... Uma vez só eu fico que fala 10. Não tem nem graça. Sou eu. A mística. Nebulosa. Ninguém me conhece. Eu conheço. Sua fedoreta. E é louca. Sua bruxa. Feia. Ó aí. Diz que me conhece, já vou xingar. Vieram que... O que é? Pratinha de sovaco. Cadê o povo? Ninguém me conhece. Sou a mais feia do YouTube. Mentira, que eu sou a mais bonita. Mas como é fake, eu fico que gosto de me xingar. Porque tem inveja de mim, então vamos xingar. Me conhecem? A doida falou que sim. Ninguém sabe se ela me conhece ou não. Se ela tá tirando print e já mandando coisa no Instagram. Ai, gente, ninguém tá me conhecendo. Acho que é porque eu tenho que ir visitar um lugar. Sei lá. Porque não sei como é que faz esse exílio. Porque eu saio feitando as coisas na hora que eu tava fazendo. Não sei como funciona. Que chega aqui na Uniopark. Que virou mexer esse povo. Os inscritos estão me chamando pra cá. Alô, galera. Me conhecem? Uá. Que engraçado essas coisas que você sempre fica falando. Sim. Feia tu é. Você é a gata do Luba. Eu? Eu? Que? Vocês... São tudo... É feia. Você é a gata do Luba. Eu só não é o gata do Luba, não. Eita, o povo tá tudo aqui, ó. Tudo me xingando. Será que é porque me conhecem? Uá. O grito da pantera. Que engraçado. Sou eu, a mística nebulosa do YouTube. Sou a mais feia. Vai sonhando. Nunca ouvi falar dela. Eita. Eu tô fazendo esse vídeo, mas então me humilhando. Porque eu pensava que o povo ia me conhecer. Vai virar igual aquelas crianças num gacha. Nunca ouvi falar. Tu é? Tu mora em que caverna? Tu mora na caverna do dragão, é? Não, mas isso é brincadeira. Tá escrito? Não posso tá xingando o povo que não me conhece. Porque eu não sou famoso. Mas assim, eu pensei que o pessoal, né? Porque o fake, que é fake mesmo, entra no lugar. Todo mundo me conhece. Todo mundo. Agora, quando eu que tô tentando ser um fake, ninguém me conhece. Alguma coisa tá errada. Só quer chamar atenção. Só quer chamar atenção. É tu com essa a**a de galinha. Se acha. Só porque é nível... A menina não me xingou nem nada. Não, mas ela tá falando que eu me acho. Mas eu tô falando que eu sou fake. Então, eu que tô errado da história. Mina doida, sou Tomo Rivotril Clonoseapan. Tu quer uma asa? Ai, eu quero. Chega aqui perto dela, ó. Ei, menina. Tu disse que ia me dar uma asa? Ei, menina. Vira pra cá, bruxa. Tem um cato. E aí? Mas rapariga... Ela tá se amostrando. Deixa de ser amostrada. Pega essas quatro asas que tu tem. Corte a moeda liquidificadora essa na manteiga. Enfia no pão e come. Fé dorenta, imunda. Cato e desculvado. Então, gente. Esse foi o vídeo também. Me estressar, porque ninguém tá me conhecendo. Quando é fake mesmo, eu entro na sala. 20 pessoas conhecem o fake e ficam me mandando pra ele no Instagram. Agora, quando é eu, ninguém me conhece. Quando é eu tentando ser... Quando é eu tentando ser uma fake minha, ninguém me conhece. Então, esse foi o vídeo. Espero que você gostar. Se gostar desse, eu gostei. Qual é a tela? Se gostar desse, eu gostei. Não queria fazer esse vídeo não. Eu vou fazer. Não tem nada pra fazer, eu vou fazer. Então, me siga no meu Instagram, no meu Twitter. Tá tudo aqui na descrição. Assista os anúncios, é pra dar uma ajudada. E tchau! Ajeita que no final, eu só vi pra você, pra falar... Que a brincadeira tá de vocês, não leva nada a sério. Porque ninguém é obrigado a me conhecer aqui no VAC Life. Ninguém é obrigado a me seguir no Instagram. E se inscrever no canal pra me conhecer. Ninguém é obrigado a me conhecer. Mas eu fui pra brincar. Porque muita gente fica mandando... Ai, vocês são fãs, vocês são fake. Ah, eu vim fazer aqui. É tudo brincadeira. Porque se alguém vier me xingar nos comentários... Se alguém vier me xingar nos comentários... Eu vou aí na pódio, vou perguntar por quem me xingou. Porque na internet, todo mundo quer falar coisa. Agora, na vida real, olho pro louro. Eye for eye. And teeth for teeth. Ninguém quer falar. Aí, assim, né? Eu vim falar só porque não deu 10 minutos. Só deu 9. Não, gente. Só vim falar isso. Não que eu já tenha falado isso agora no final do vídeo. Que era uma brincadeira. Não, eu não falei não. Eu quero falar aqui de novo, né? Não porque o vídeo não deu 10 minutos. Ou eu quero dinheiro. E você fica dizendo que eu só boto nos pra ganhar dinheiro. Eu só boto mesmo. Boto mesmo. Tá bom, então. Tchau, que já deu um minuto. Tchau, que já deu um minuto.